Música Declaramos que aqui, reina a glória do Senhor Sua graça é manifesta, está presente o Seu amor Corações se quebrantaram, almas vão se derramar E o Espírito de Deus reinará Profetizamos salvação, total libertação Quebramos as cadeias, em nome de Jesus Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz Entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei Declaramos que aqui, reina a glória do Senhor Sua graça é manifesta, está presente o Seu amor Corações se quebrantaram, almas vão se derramar E o Espírito de Deus reinará Profetizamos salvação, total libertação Quebramos as cadeias, em nome de Jesus Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz Entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei Nós rendemos aos Teus pés, pois sabemos que Tu és Poderoso para transformar o mundo Nada pode impedir, Teu Espírito de agir O니 real, Sobre, Ele é nossa Onde e o Espírito de Deus reina a luz Onde e o Espírito de Deus reina a luz Bendição e salvação, total libertação Rebramos as cadeias em nome de Jesus Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz Entronizamos Cristo, Ele é nosso Rei Nos retemos aos Teus pés, pois sabemos que Tu és Poderoso para transformar o mundo Nada pode impedir Teu Espírito de agir Operando maravilhas, transformando corações Operando maravilhas, transformando corações Amém Minha